Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem estiver chegando agora também, sinta-se à vontade, se inscreva, tá bom? Não esqueça de, quem estiver gostando aí dos meus vídeos, deixar um joinha, esse joinha é muito importante, né, para o canal. Hoje eu vou mostrar alguns arranjos, tá? E com identificações. Vou começar por esse aqui, ó, que está uma gracinha. Aqui na ponta eu tenho a paniculata, aqui do lado a morning light monstruosa, ela tem as folhas mais grossas, diferente da morning light, eu tenho as duas aqui, olha só que lindeza. Aqui eu tenho aquela repling walters, não sou muito boa, tá? Em pronúncia, ela é variegata, ó, tá saindo bastante haste floral ali. Essa aqui eu tenho aquela peperômia rubi, olha que gracinha, era uma mudinha pequenina quando eu coloquei aqui nesse arranjo. Esses arranjos aqui, essa suculenta que eu estou mostrando, fica tudo no tempo, tá? Anda chovendo bastante aqui na minha cidade, eu sou de Lorena, interior de São Paulo, então essas suculentas ficam todas no tempo. É chuva, 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 à vontade. Esse outro aqui, ó, é uma panela antiga, meu marido acaba indo na feira da Barganha e compra esses vasos para mim. Paga baratinho, é tipo uma feira do rolo, sabe? Aqui eu tenho o sedum mendonzai, olha só que gracinha é esse sedum. Ele é bem tranquilo, ó. O meu não tá bem rosadinho, mas quando ele fica bastante exposto no sol, ele fica bem rosadinho e bem compacto. O meu não tá tanto, né? Porque anda chovendo muito aqui, demais a conta até esse ano, viu? Aqui eu tenho uma glauca, que não pode faltar, né? Sou apaixonada pela glauca. Quem me segue aí no canal sabe que eu tenho bastante glauca. Aqui eu tenho uma Pacheveria Shedei Keri, ela é bem parideira, ó. Tá saindo bebê ali, ó. Essa aqui do ladinho é a croma. Então, esse arranjo está perfeito, muito bonito. Agora eu vou mostrar, deixa eu ver, não. Esse ali não, tem um ali que eu não sei a ideia, então eu não vou mostrar. Aqui minha taça, que está maravilhosa, cheia de glauca. Tem vídeo aí no canal, quando eu fiz essa taça, tá? Eu deixei bastante espaço entre elas, né? Mas como a glauca, ela enche de bebê, ó. Então, ela já tomou conta, olha só que espetáculo está essa taça. Fica no tempo também, tá, pessoal? Toma chuva, toma sol, sol o dia inteirinho. Outro dia eu abri aqui, ó, e joguei umas naftalina nesses vão aqui, ó, porque acaba dando coxonilha, né? Porque fica abafado. Tirei as folhas secas também. Ó, então essa é a minha taça de glauca, linda e maravilhosa. Esse arranjo aqui é bem antigo, ó. A suculenta tá até pescoçuda, né? Porque a... Essa aqui é uma muda de carancolata. Olha só que linda. Sou apaixonada também por essa suculenta. Eu falo isso, viu, gente? Eu sou apaixonada por todas, né? Essa aqui é a momoca, ó, de duas cabeças. Aqui a marrógane, ó. A marrógane também, ela tem tendência a ficar pescoçuda. Essa aqui já tá até feia. Mas eu não vou decapitar, porque eu não tô tendo lugar pra colocar a suculenta. Aqui no meu quintal tá cheio de suculenta, gente. Cheio. Não tem espaço mais. Ó, a carancolata também está pescoçuda, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, essa pendente aqui, ó, bonitinha, é aquela crássula pelúcida. Muito fofa, ó. Bem tranquila de ser cultivada. Ali embaixo tem esse mudinho ali, é uma crássula também, ó. Meio vermelhinha. Eu conheço como crássula fusca. O sol tá, tá, já tá nascendo aqui, gente. Vai dar um pouco de sombra, tá? Esse arranjo aqui é novo aqui no jardim. Olha só que gracinho. Aqui, essa gigante aqui, ó, é uma muda de mal na loa verdadeira. Ela dá verrugas, mas essa aqui, por ser uma muda nova ainda, ela demora bastante, tá? Então, ela não tem verrugas. Então, essa é mauna loa verdadeira. Aqui é a minha Dorothy. Tá com o miolinho feinho, ó. Eu acho que foi chuva demais. Depois vem o sol, ó. Então, o miolinho ficou meio que pretinho ali. Aqui uma muda da Chocolate Rufus. Olha que gracinha. Aqui eu tenho uma muda da Queen Jeannie. Ela também dá verruga. É uma equeveria gigante, linda. Ela é toda verde. Dá umas verrugas maravilhosas. Mas essa também tá sem verrugas. Aqui eu tenho uma muda da Suion. Eu achava interessante, porque eu olhava os vídeos de outras youtubers e mostrava a Suion enorme. E as minhas eram tudo pequenininhas, grumeradas. Aí um dia eu tirei uma roseta sozinha, que estava no meio lá do vazinho. E plantei separada. E a Suion desenvolveu assim, ó. Linda, né? Muito bonito. Esse outro arranjo aqui, ó. Também é novo aqui no jardim. Eu tenho uma Afterglow aqui, ó. Não pode faltar, né? A Afterglow é linda e é uma suculenta assim, bem tranquila, tá, gente? Aqui no meu jardim. Eu não tenho, assim, dor de cabeça com Afterglow. As minhas todas ficam no tempo. Toma chuva, sol e fica assim. Linda, maravilhosa. Aqui outra muda de Momoca. Também tenho bastante aqui no meu jardim, ó. A Momoca é uma suculenta também tranquila. Aqui eu tenho uma muda da... Quevelha gigante. Ó, é a cara da Gila, né? Olha só que linda. Tá com água ali no centro, ó. Essa outra verde aqui, ó. É uma híbrida que eu comprei da minha amiga Mônica. Olha só como está lindo esse arranjo. Também fica no tempo, tá, gente? Depois eu tenho essa aqui, ó. Que linda também, essa taça. Aqui eu tenho uma Gilva. Ó, essa aqui é uma Gilva. Ela tem uma folha bem carnuda. Aqui eu tenho uma muda de Fantôme, ó. Tadinha da Fantôme. Tá espremida ali. Essa outra escura aqui, ó. Meio vinho. É a Hanaikada. Ali no cantinho eu tenho uma Adorne. Essa aqui, ó. É uma mudinha de Hakuhou. Olha só. Que linda. Aqui aquela Repling Outers comum, ó. Tá muito bonito esse arranjo aqui na cesta, ó. Maravilhoso. Olha só pra vocês verem como que eu tenho facilidade com a Afterglow. Essa é minha matriz. Foi a primeira Afterglow que chegou aqui no meu jardim. E ela só fica no tempo. Olha que espetáculo. Essas três aqui, ó. São filhinhos dessa outra. Olha que espetáculo que está. Está numa cuia 30. Mas elas já estão com quase 40 centímetros cada uma. Aqui eu tenho um arranjo antigo aqui no meu jardim. Que tem a Perle. Olha que espetáculo. São duas Perle. Uma está bem rosada. A outra não. Aqui o Sedum Mendonzae. Essa aqui no cantinho, ó. Essa miudinha aqui. Aquela Cris in Hayan. Ó. É bem tranquila também. Parece delicada, mas ela é bem tranquila, ó. Aqui uma Gavoy de Estrela. Ó. Também fica no tempo, tá, gente? Mais Sedum Mendonzae. Aqui uma Black Prince. Gente, esses machucadinhos que estão na suculenta são aquela praga chata daquela abelhinha Arapuá. Eu amo a natureza, amo abelhas, mas eu estou tendo problemas com a abelha Arapuá aqui, ó. Está vendo esses comidinhos que parecem queimaduras? Não é. Elas roem as folhas da suculenta, ó. Aí depois vem o sol e fica essa feiura, ó. Aqui a croma, ela destruiu a croma. Aqui, ó, a Calanchoa e o Humilis, elas comeram, ó. Está horrorosa. Aqui tem a Topsy Turve, ó. Então, esse arranjo aqui estava lindo. Agora já não está tão mais bonito, porque, infelizmente, essas praguinhas comeram a minha suculenta. Vou mostrar mais esse último arranjo aqui, vou encerrar. Aqui, ó, eu tenho uma Mauna Lua. Não, gente, perdão. Uma Mauna Brasileira. Olha só. Ela está de lado, até ela está tombando. Olha que bonita. Aqui a Peruvian Rosé, ó. Aqui uma mudinha da Afterglow. A Mahogany, ó. Pode ver que ela está com o olho negro ali, ó. Eu tenho que bater um remédio nelas. Faz muito tempo que eu não bato nada nas minhas suculentas. Para ficar no tempo, né? A Mahogany é propícia, sim, ao olho negro, tá? Aqui eu tenho mais uma momoca. Então, esse arranjo está perfeito. Ela está com flor, ó. Não gosto muito, né? Quem me segue aí no canal sabe que eu não gosto muito de haste floral. Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, dos meus arranjos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo a todos. Fiquem todos com Deus.